Fala galera, é o seguinte Cheguei em Salvador Muitas coisas aconteceram num período que vocês não viram aí Porque a bateria acabou E a mala acabada tá aqui Tem muita coisa estranha que tá acontecendo e... Tá muito louco galera Bom, eu tô desde... Desde a divisa Com Alagoas e Sergipe Com problema nela ligar Então ela falhava em baixa rotação Falhava mesmo Em baixa rotação E ela tava rendendo normal Normal mesmo Mas em baixas rotações ela morria E aí chegou o ponto galera De eu ter que pedir pra empurrar Três vezes Três vezes Uma vez Foi... Não, duas vezes Porque foram três empurradas, né? Uma vez lá na ponte Na ponte do Rio São Francisco Próximo à divisa, Alagoas e Sergipe E aí Parei ali pra tirar a foto e me lasquei Aí um cara foi lá, me ajudou e empurrou a moto Ela não pegava Mas normal, rendendo normal Na rodovia E depois foi Em... Em... Estância Sergipe Já perto de casa, né? Trezentos... Menos de... Não, 250km de casa E aí os caras tiveram que empurrar duas vezes Pra eu pegar E aí galera Eu fiquei com o Fufu na mão Porque... Eu não queria pedir guincho Eu sou teimoso Eu queria trazer essa moto pra casa Custo que custar Eu não queria chamar guincho Eu não queria chamar ninguém Eu tava desconfiado que fosse a junta Que foi embora Que tava com descompressão Eu tava falando inclusive Durante toda a viagem Que era descompressão Era descompressão Galera, não é descompressão Pelo menos Eu vou levar amanhã na RL Motos Eu não sei se é descompressão mais Eu sei que é o seguinte A injeção tá louca E ela não... Ela não aguentou gasolina A gasolina dessa viagem E aí o que acontece Eu fiz toda a linha verde Toda a linha verde Até aqui Lauro de Freitas Até esse posto aqui Eu fiz a 80 por hora 80, 90 No máximo 100 Então eu fiz suave Pra economizar combustível Porque se eu parasse Eu enchi o combustível Eu enchi o tanque Em instância Então seriam 250 km de casa Então eu pensei Cara, vai dar Se eu for na manha 80, 90 No máximo 100 Eu vou conseguir chegar Porque a autonomia dessa moto Promete aí Mais de 300 km 300 Quase 400 390 Quase 400 km Então eu pensei Cara, vai dar Eu vou devagar E aí cara Fui Fui devagar Fui de boa Fui em paz E aí eu fui devagarzinho Parece que Era pra eu ir devagar mesmo Sabe Parece que foi tudo Foi tudo armado Pra eu ir devagar Pra eu ir curtindo Seguro Foi uma viagem Muito segura Porque eu fui devagar Galera Zero risco Foi muito legal E eu Já tava temendo Pelo pedágio Que é o seguinte Se eu deixasse a moto Morrer Acabou Eu ia ter que pedir Pra empurrar Eu ia ter que chamar o guincho E eu tava querendo chegar Ao máximo Perto de casa E a RL Motos Fica aqui Perto de Lauro de Freitas Então eu pensei Cara Na hora Do pedágio Eu vou entregar Minha carteira Pra moça E falar assim Moça Pega aí o dinheiro E paga Eu não posso parar De acelerar E eu fiz isso Eu fiquei acelerando Fiquei acelerando 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 Entreguei a carteira Pra mulher A mulher do Do pedágio Foi legal E me entregou E eu fui E aí eu parei Cara Olha o engarrafamento Que tá galera Olha que zona Não sei se vocês estão Conseguindo ver Isso aqui é Hora do Rush Seis horas da tarde Cheguei seis horas da tarde Cinco e meia Na realidade Doze horas e meia De viagem E eu podia ter chegado Em dez Só que eu diminuí Muita a velocidade Por causa da Da gasolina E da injeção A moto falhando A moto fraca Esse negócio Deu ter que empurrar Eu tava Putz Galera Se eu não tivesse insistido Eu não conseguiria Descobrir tanta coisa Que eu descobri Nessa viagem Da mala acabada Mas ela é guerreira Eu gosto Dessa desgraçada E aí é o seguinte Aí eu pensei Cara Eu vou parar Nesse posto aqui Já tô perto de casa Tô sei lá Uns 20km de casa Ah dane-se Vou abastecer aí Aí eu fui Soltando devagarzinho O acelerador Fui soltando devagar 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 Não é que a desgraçada Voltou ao normal Eu já tava percebendo Que ela tava com mais força E eu pensei Cara Ela deve tá boa Deve ter voltado E voltou Realmente Ela tá com a marcha lenta Normal de novo E São muitas dúvidas Royal Infield São muitas dúvidas Injeção Mapa Gasolina Temperatura Pre-ignição Com a temperatura ambiente Cara Foram muitas Dúvidas Tiradas E mais dúvidas Que eu acabei tendo Principalmente com a injeção Eu não sei se a injeção Da minha moto tá boa Porque ela Chega ao ponto De que se eu botar Um combustível ruim Que eu botei Era o único combustível Que eu podia botar Na rodovia Ela Não liga Não liga Ela não dá Marcha lenta E pelo que eu vi Não é Questão de compressão Amanhã eu vou levar Vamos ver Mas eu acho que não é E sim combustível E a injeção Então o pessoal Da Royal Infield Campinas Já tá Já tá pronto Aí pra receber a moto Eu tava Eu tava falando com ela Eu converso com a moto Tá Eu disse Poxa malacabada Se você voltar Pra casa inteira De tudo certo Eu vou pra Eu vou pra Campinas Com você cara Desse jeito aí Vamos A gente vai conseguir Eu sou doido Então é isso Deu tudo certo Não cheguei em casa Mas eu vou filmar Pra vocês Chegando em casa Mas Tentei resumir aí Ao máximo O que aconteceu Tenso viu galera Tenso Mas Era essa a proposta Quando eu comprei essa moto Passar atenção E passar perrengue Tentei resumir aí 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 Tentei resumir aí